E aí galera, tudo beleza? A gente tenta, a gente se esforça, a gente gosta muito de falar sobre entretenimento, mas é claro que este tipo de pauta não pode ficar fora do nosso canal, afinal nós somos um canal de informação, um canal de opinião, um canal de resenha, e a gente sabe hoje que grande parte do universo de Hollywood, do universo da cultura pop, está contaminado pela lacrate, mas de repente vem de bandeja uma notícia dessa, porque às vezes a gente tem que descobrir nas entrelinhas o que os roteiristas, o que os diretores, o que os atores estão querendo dizer, mas aqui o roteirista de Dungeons & Dragons já simplesmente fala, eu quero emascular sim os personagens masculinos, e aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso, o que você acha André? Está fácil? Está bem, tranquilo, né? É bom quando vem assim já explícito, e é o show de Truman. É o show de Truman, está prestes a estrear o Dungeons & Dragons, a gente sempre fala aqui do show de Truman, e está muito fácil. Tem várias questões, quando o diretor já fala a intenção dele, como a gente tem que perceber a intenção dele, ou às vezes a gente começa uma série e o diretor engana, que é o caso do Last of Us, e tem muita gente que gosta de ser enganado. Tem muita gente que adorou a enganação, o diretor fazendo os outros de trouxa, mas tem gente que gosta de ser trouxa. E aqui a gente tem outra questão de é muscular, que faz parte de tudo que a gente está falando, quando a gente fala da diminuição da virilidade masculina. É. E todo mundo falava que a gente é isso, que a gente não, vocês... Vocês estão... Vocês veem coisa demais. Vocês veem pelo e ovo. Vocês veem lacração e pelo e ovo. Pelo e ovo. Agora, fica... Eu não sei se, quando o diretor fala a intenção, essa turma... Porque, geralmente, o pessoal que faz esses comentários, eles têm umas fotos assim, ó. Eu não sei se o diretor... Porque fica difícil de enxergar, né? Eu não sei se o diretor, falando, essa turma não consegue abrir um pouquinho a mente e falar... Por quê? Por que ninguém perguntou isso pra ele? Mas por que esse objetivo? E aí você faz um filtro de tudo que a gente fala. Tila, Trinity, Haru, Shum, mulher, mudança de etnia, mudança dali, diminui o papo Hulk. Aí você fica pensando... Será que tem alguma coisa parecida ou similar? É claro que tem mais milhares de exemplos que a gente pode citar em dois anos. Será que essa cultura woke, que muita gente acha que é cultura, que é teoria da conspiração, será que ela realmente existe? Aqui, a gente tá vendo no Dangerous and Dragons. E, aliás, a gente jogou o Dangerous and Dragons. Será que a gente pode falar? Que tem muita gente, muito... Vocês não jogaram um jogo. Vai vir o cara que tem uma estante com 30 caixas do jogo, né? Defendendo, claro. Sempre vai ter. Sempre vai ter. E, assim, eu vou trazer uma reflexão aqui, que no vídeo que a gente lançou sobre The Last of Us e outros vídeos que a gente fala sobre The Last of Us, muitas pessoas usam esse argumento, que é a seguinte. Vocês não jogaram o jogo. Aí, este argumento, tecnicamente, quando a pessoa utiliza, é pra invalidar o nosso comentário. Agora, fica a reflexão. Canais... E eu não tenho nada contra canais que estão amando The Last of Us, tá? Porque a nossa opinião é que a obra, ela é envelopada na lacrate, bingo da lacrate. E tem a intenção de fazer isso. Agora, o canal, o crítico, o influencer que está amando e não jogou o jogo, a crítica dele também é inválida? Fica essa reflexão aqui. Mas vamos voltar aqui pro Dangerous and Dragons. Mas primeiro, galera, se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comentar, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas disponíveis na lojadalinhagem.com. Segue a gente lá no Rumble. Logo mais conteúdos exclusivos no Rumble. E, claro, fazendo aquele agradecimento a todos vocês que nos ajudam com o Pix. Muito obrigado de coração. Quiserem colaborar. Chave Pix e QR Code disponíveis na tela. E agora eu quero fazer um convite muito importante pra vocês. Atenção, galera. É muito importante esse convite. A Brasil Paralelo está lançando um novo documentário chamado A Direita no Brasil. Este documentário é um documentário gratuito. Gratuito. Vocês não estavam pedindo? Poxa, a Brasil Paralelo só está lançando coisa pra membro? Este documentário é gratuito. Cheio de informações bombásticas com o selo de qualidade da Brasil Paralelo. De 2013 a 2023, a Brasil Paralelo relembra a trajetória da nova direita. Grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. A Brasil Paralelo conversou de forma franca com os personagens que viveram essa política na pele. São pessoas de todo espectro ideológico que ajudaram a Brasil Paralelo a obter este retrato da atual situação. Então, olha só, galera. São três episódios. O primeiro vai ser lançado no dia 13, o segundo 14 e o terceiro 15 de março. Você só precisa se cadastrar para assistir. Então, o link aqui na descrição e o QR Code na tela levam vocês pro site pra vocês fazerem o cadastro para assistir este documentário. Então, já se cadastrem e vamos assistir à direita no Brasil. E pra você que tá procurando entrar no mercado de trabalho em 2023 e não tem inglês, vai ser difícil demais. Você sabe que o inglês é um diferencial e ele adiciona muito bem no currículo. Ele dá muito mais chance, dá muito mais respaldo. Você amplia a sua possibilidade de garantir uma vaga. Você precisa do inglês. Você sabe disso. Mas eu estou te lembrando. E também vou apresentar pra você o método B-Way do professor Jonas Bressan. São mais de 150 videoaulas. Você pode converter em áudio. Você monta a sua rotina de estudos com dois anos de acesso. Você tem a plataforma exclusiva. Uma plataforma exclusiva. Aulas ao vivo. E plantão de dúvidas. Então, você não vai ser abandonado. Não vai ser aquele curso que você vai comprar. Tem as videoaulas. E acabou. Temos aulas ao vivo. E você vai poder sanar as suas dúvidas com o próprio professor Jonas Bressan. Se você quer conhecer um pouco mais do professor Jonas Bressan, entra no Instagram dele. Ele tá sempre tirando dúvidas frequentes sobre o inglês. Ele tem mais de 20 anos de experiência. E nove livros publicados. Além de tudo isso, é um dos 10 cursos mais vendidos do Brasil. Ele tem um certificado que é válido para todas as empresas. E a gente vai dar um empurrãozinho. Já demos aqui. Você já conheceu o método BUE e o que ele fornece. A gente vai dar um empurrãozinho pra você de 100 reais. E o método BUE vai ficar 12 vezes de 49,70. 12 vezes de 49,70. Pra você finalmente aprender a falar inglês. O link tá aqui na descrição. Não protele, não procrastine e finalmente entre no mercado de trabalho. Então vamos lá, galera. Vamos aqui então para a matéria. Show de Truman. Show de Truman, tá? Show de Truman. Aquele show de Truman que vocês que já acompanham a linhagem já conhecem. Porém, como a audiência é rotativa... Demir que intimam. André, explica o que é o show de Truman. Show de Truman, galera, é uma teoria que... Teoria não, já é prática, né? Já foi consolidada. Já. Já é uma prática. O show de Truman é filme clássico com o Jim Carrey. Um filme maravilhoso. Que no cotidiano dele, ele percebeu que ele sempre via a mulher com a flor, o ciclista. Eram as mesmas ações, todos os dias. Então a gente chamou carinhosamente esse momento de show de Truman. O que é o show de Truman? A gente é especialista em detecção de lacrate. Entendeu? Tem o caça-fantasma? Somos os caça-lacrate. Quando vai estrear um filme, o que que acontece? O produtor, o roteirista, o ator, o diretor, alguém vai fazer o marketing do filme. Dá aquela entrevista. Mas esse marketing é sempre puxado pra lacrate. E o show de Truman é esse. Vai estrear o filme. Anuncia o filme. Vai estar chegando perto do filme, da estreia. Vem uma entrevista com a lacrate. E aí o show de Truman, depois ele continua. Essa fase, ela não se concretiza muito. Mas é muito utilizada também. Porque depois da primeira fala, lacrate, o marketing da lacrate pré-filme, antes do filme estrear, ela é 100%. Aí o que acontece? Estreia o filme com aquele marketing ruim, marketing da lacrate. Vai mal na bilheteria. E alguém da equipe do filme volta numa entrevista pra culpar o público. Isso mesmo. Porque o público não tá preparado. Então esse é o show de Truman completo. No Dungeons & Dragons, a gente já concluiu 50%, 60% do show de Truman. Que essa etapa, ela é muito utilizada. Então a gente já concluiu aqui 60% e 70%. Falta o declínio da bilheteria. E a própria pessoa que deu a entrevista culpar alguém. Olha só. Exatamente, perfeito. A equipe de roteirista do filme Dungeons & Dragons revela que intencionalmente emasculou os protagonistas do filme e colocou as mulheres na linha de frente. Pra quem ainda é novo aqui, um dos tópicos da agendinha é o rebaixamento da figura masculina e o alavanque, o impulsionamento, o empoderamento da figura feminina dentro de um ambiente de violência onde naturalmente o homem se destaca. Essa é a grande proposta. Ou vocês não perceberam que tem acontecido muito isso no cinema, nas séries, que de repente... Ele usou o termo emascular, né? É, aí olha só. O emascular, pra quem não sabe... É bom porque a gente usa aqui também. É, o emascular, se você der um Google, significa perder a virilidade ou castrar. Isso é emascular. E aqui, ó, é interessante já. Emasculou os protagonistas e colocou as mulheres na linha de frente. O que a Marvel tá fazendo? Você pensa um pouquinho no Thor, pensa um pouquinho no Hulk. Vai pensando. Botar as mulheres de frente e emascular. Vai pensando no Neil. Vai pensando no He-Man. Vai pensando em tudo isso. É a mesma, mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. Por isso que a gente sempre fala que é o roteiro Default, William Default ou Default, como você quiser chamar. É a mesma coisa. Por isso que quando eu falei em determinado momento do ano passado, que parecia que eu tava vendo o mesmo filme sempre. Porque era a mesma mensagem, o mesmo estilo, a mesma lacrate, o mesmo fim e o mesmo objetivo. Pelo jeito, eu vou continuar com essa mesma sensação nesse filme. E o mais inteligente é que o público do Dungeons & Dragons é todo feminino. É, exatamente. Quando eu jogava tabuleirinho ali, só tinha menina. Não, quando eu jogava, era só mulher. Eram as meninas que chegavam. Isso, eu vou ser a maga. Ou tem alguma coisinha, né? É um gênio do marketing o sujeito. Mas beleza, vamos lá. Vamos pra matéria aqui, ó. Dungeons & Dragons, honra entre ladrões. A equipe de roteirista John Francis Daly e Jonathan Goldstein revelaram que intencionalmente emascularam os protagonistas do filme, embora não por serem woke. Ok? Vejam que eles... Eles fazem a lacrata, mas não, não é porque eu tô sendo woke, não. É, eu fiz um filme aqui homenageando o Donald Trump, mas não, por quê? Isso. Ao falar com a Variety, Daly e Goldstein discutiram como Olga, o bárbaro, de Michelle Rodrigues, e Doric, o druida, de Sofia Lilles, tendem a se envolver na linha de frente da batalha em comparação com os membros do grupo masculino. Aspas, não foi uma tentativa de ser o woke da nossa parte, disse Goldstein. Daly elaborou dizendo, aspas, juro por Deus, não foi. Não foi, tá? Gostamos que Olga seja o Brutamontes que faz o trabalho sujo para Edgin. E ele não gosta de sujar as mãos. Também adoramos protagonistas emasculados. E aí, galera? Será que realmente eles não estão sendo woke? Não. Será que eles jogaram o jogo? Eles escreveram? Isso, mas assim, a grande questão é você colocar, novamente, as mulheres na linha de frente em uma posição que não é natural. Não é natural. Ai, mas você está falando de um jogo. Tudo bem. Só que o público majoritário, o público majoritário, tá? Ele é masculino. Então você tem a estratégia... Uma das estratégias da Lacrata é justamente essa. É a manipulação pela cultura. Pela cultura. Você vai colocar... Um monte de criança vai assistir. Um monte de moleque vai assistir. E isso começa a entrar no subconsciente, trabalhando de forma inversa em relação ao papel da figura masculina na sociedade. O papel da figura masculina que foi muito bem representada nos anos 80 e 90, né? Exatamente. Exatamente. A época em que a gente pode dizer que o Ocidente era mais forte, a década de 80, isso acaba resvalando na cultura. Não estou falando que é por conta da cultura. Essa é a verdadeira importância da cultura. O que você mostra para os outros? O que você está fazendo culturalmente? Você acha que alguém teria medo do Ocidente hoje? Com essas discussões todas? Com essas figuras masculinas todas? Porque a maioria é engraçado, né? Aqui entrando mais na questão política. Todas essas pessoas que defendem a agenda woke, elas defendem uma política, um modelo de política que ela jamais teria liberdade de ser isso. Eu não consigo entender a lógica disso. É inacreditável. Tanto que a ideologia que ela abraça, essa pessoa woke aqui do Ocidente, são de países que você não tem a liberdade. E você não teria nem essa discussão. Nem a discussão. E dependendo da sua escolha também, te atiram pela janela. É simples o negócio. É incrível isso. É maravilhoso. E ao mesmo tempo trágico. Agora, isso aqui valida como essa turma de Hollywood, ela está... O foco é esse. A gente já está cansado de falar aqui. Mas o foco é esse. Os caras acham que a gente procura lacração em tudo. Os caras aqui falam na cara. Os caras falam na cara. Cara, eu nunca pensei... Eu, quando eu... Em algumas leituras minhas, eu gosto muito do Chesterton. E quando ele fala... Ele falava que em determinado momento você teria que provar que a grama é verde. Eu sempre achei isso um exagero. Uma questão mais, sabe? Uma metáfora, né? Mas é verdade. Aqui nós temos diretores falando, produtores falando, editores falando, roteiristas falando, elenco, ator, atriz falando. E a pessoa acha que eu e o Gabriel que estamos inventando tudo. Linhagem Geek aqui na sala de um apartamento de um prédio velho. Pô, é difícil, né? E assim, todas as obras. Todas as obras. Resident Evil, Halo, The Last of Us. Eu estou pegando dos games. Porque o game também faz a parte da cultura. Resident Evil fez parte da cultura. Faz até hoje. Está saindo obra até hoje. Tanto nos games, remakes de games, quanto série. Entendeu? E os caras vão lá e colocam. É a mesma... O que fizeram com o Tiff, do Halo, é exatamente isso. Você recua o Tiff, tira toda a virilidade do cara e coloca todas as mulheres no entorno, na frente. E no final, a Cortana domina ele. Exato. É a questão da simbologia também que eles usam isso. Só que a sorte é que essa turma não sabe trabalhar bem a Lacrate e fica muito na cara. Só não vê quem não quer, quem quer ser cego ou quem ama demais a série para admitir que tenha um fundo Lacrate. E aqui não é o caso. Entendeu? Mas é óbvio que está acontecendo no momento. É muito óbvio. Até do Kamen Rider, eles meteram a menina virando o Kamen Rider no final. Olha aqui ó. Depois de reiterar que os motivos não dizem respeito ao Woke. Mas isso é importante. Isso aqui é importante. Porque... Ele já justifica. Exatamente. Eles estão falando, ó, não é, hein? Não é. Eu estou emasculando o personagem, mas não é. Exatamente. Não é, hein? O fato do roteirista se explicar que não é Woke já demonstra que eles estão... Já demonstra que está evidente e o público está percebendo. Agora, o cara fazer isso e falar que não é Woke, aí você chama também todo mundo de burro. Todo mundo de burro. Tem gente que gosta de ser burro, mas aqui, acreditar no sujeito aqui não dá. Voltando aqui. Depois de reiterar que os motivos não dizem respeito ao pensamento Woke, a dupla explicou que escreveram os homens dessa maneira porque acharam engraçado e novo. É realmente, é muito novo, né? É novíssimo. É muito novo. Você pega o Hulk, Nash-Hulk, é super novo, né? É. Super novo, Hulk idiota. Voltando aqui, ó. Apontando para o personagem de Rachel McAdams e Jason Batman. Encontro à Noite, de Daley e Goldstein, também escreveram. Eles também pretendiam fazer algo semelhante com Peter Parker e Tom Holland e Tony Stark de Robert Downey Jr. em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Aspas. Nós gostamos que nossos heróis masculinos sejam desafiados e não simplesmente heróicos. Vamos lá, galera. O herói faz parte da construção do arquétipo. Quando você coloca que você não quer colocar um personagem masculino heróico, heróico, você está esvaziando o sentido do herói. Você está esvaziando. Ah, eu não quero que ele seja heróico. Então, quando você trabalha esse tipo de personagem, já dizendo, ah, eu quero que ele seja engraçado, não só heróico. Você já esvazia todo o sentido deste personagem. E aí, para quem que você mira a sua lente do ato heróico? Se você não quer que seja o masculino, você aponta para o feminino. E é exatamente o que está acontecendo hoje. É só você olhar a Marvel. E assim, ele foi muito infeliz nessa... Porque ele colocou o Homem-Aranha e o Tony Stark. Olha, o Tony Stark, como ele morre, ele salva o universo mais heróico que isso. É difícil, né? E o Homem-Aranha? O Homem-Aranha é clássico. Que está sempre salvando ali. É o amigão da vizinhança. Sempre salvando ali a turma. Tentando salvar os amigos. Ele tenta salvar... Ele tenta salvar até... Ele salva até o bandido. Ele tem isso dentro dele. Eu nunca esqueço numa frase do Capitão América para o Homem-Aranha num quadrinho. Que ele elogia o Homem-Aranha. E quando o Homem-Aranha, ele se coloca na frente e leva uma bala. Eu não lembro de quem ele se coloca na frente. E o Capitão América fala. Esse moleque se colocou na frente de uma bala para salvar a pessoa. Sem nem pensar duas vezes. Esse moleque é de longe melhor que todos nós. Falando dos Vingadores. Isso é o Homem-Aranha. Entendeu? É isso que ele representa. E o Homem-Aranha do Tom Hodge não é tão diferente. Ele ainda é o Homem-Aranha. E o Tony Stark nem se fala. E o Tony Stark de longe é emasculado. Esse Tony Stark de longe é emasculado. Agora, o Peter Parker é uma questão de característica. Você pode ter um cara mais sensível. Um cara mais tranquilo. Um cara mais galinha. É uma questão de característica. Mas não é isso que torna o cara herói ou não. É a personalidade e o caráter dele. Então, o cara... Olha, é difícil, né? Você vê que o cara tenta fazer um malabarismo e não consegue explicar. Porque não tem isso. Porque também o ato heróico, ele requer. Ele requer a masculinidade. É hipológico. Nesses casos aqui, de heroísmo físico. Precisa de heroísmo físico. Entendeu? Nesses casos. Você precisa da virilidade. Você tira a virilidade, o homem acaba, pô. E a gente já chegou a falar da testosterona. Sim. Tem que diminuir a testosterona. O Top Gun, Maverick, tiveram críticas. Ai, muita testosterona. O James Cameron, não precisa diminuir a testosterona. Agora aqui tem que ir mascular. Pô, galera. Vamos pensar um pouco. Então, e é exatamente isso que eu ia falar. Cara, o filme, o melhor filme do ano de 2022, ele simboliza, ele simboliza exatamente o herói. O herói masculino. O herói que tem a bravura. O homem que tem a coragem. O homem que tem a virilidade. O Maverick, ele é tudo isso. E por que bateu bilhão? O próprio Jake Sully, pai, herói, protetor, representa muito bem a masculinidade. Dois filmes que bateram bilhão. Depois que a Marvel emasculou os seus personagens e empoderou as femininas, não bateu mais bilhão. Foi só fracasso. É que pra essa turma, pra essa turma da militância, a masculinidade rebaixa a feminilidade. Só que isso é da cabeça deles. E aí o que que eles fazem? Eles, de uma maneira burra, eles acreditam que a mulher, ela só pode sobressair se diminuir o homem. Então eles fazem isso em todas essas obras. Estão fazendo. Eles não conseguem entender que a mulher, ela consegue ser tão importante, não rebaixando o homem. Mas com o homem é aqui. Exatamente. Cada um com a sua função. Exatamente. É só você desenvolver bem uma história que você vai chegar, que você vai ter esse papel. Só que eles têm isso na cabeça. Não, pra a mulher, pra ela tá aqui, eu tenho que rebaixar o homem. Só que o homem estando aqui não significa que ele tá rebaixando a mulher. Só que eles têm isso na cabeça deles. E por isso eles trabalham com essa questão. E por isso que o filme fica ruim. Porque fica forçado. A própria, o próprio predador da Haru é isso. Você rebaixa a tribo inteira. Inclusive o irmão. Uma personagem que mal liga pro irmão. É tão, sabe, não, não pode ter nada aqui, ó. Não pode ter nenhuma ligação que até o irmão, a menina nem liga, nem chora quando o irmão morre. E o irmão tá tentando salvar ela. O próprio Chris Hemsworth falou que este tipo de Thor ele não interpreta mais. Claro, meu. Ele falou. Se você pegar o Thor, o primeiro, apesar de terem algumas falhas do filme, o Thor do primeiro é completamente diferente do Thor 4. É o mesmo ator. Até o da Guerra Infinita. O da Guerra Infinita é totalmente diferente do Ultimato. Exatamente. Totalmente diferente. Então assim, você consegue perceber essa estratégia. E infelizmente, o retrato disso é a Marvel. Quer prestar, quer entender o que tá acontecendo em relação ao rebaixamento da figura masculina e o empoderamento da figura feminina? É só olhar pra fase 4 da Marvel, vulgo fase lacro. E agora a fase 5 começou mal, hein? Bom, faz o seguinte, galera. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo. É muito importante. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.